Olha lá, CQP Reportage, está aqui na 19ª Seccional da Polícia Civil de Itaituba e vamos falar sobre um crime que chocou aqui a região do sudoeste do estado. Olha só, o crime aconteceu no município de Aveiros ontem por volta das 22 horas. O filho de 21 anos de idade matou aí o próprio pai com uma facada no pescoço. E logicamente que esse crime revoltou aí os moradores lá do município de Aveiros. E hoje, por volta das 11 horas da manhã, o Uziã Souza Viana se entregou na Delegacia da Polícia Civil lá no município de Aveiro ao delegado doutor Daniel. Devido à revolta de amigos e familiares aí da vítima, né, do senhor que foi assassinado lá, o senhor Cleomar Araújo Viana, de 47 anos de idade, o delegado trouxe rapidamente aí o Uziã pra cá, pra 19ª Seccional da Polícia Civil de Itaituba, porque corria a informação lá em Aveiros que o mesmo, né, poderia ser linchado. As pessoas poderiam invadir lá a sede da Polícia Civil no município de Aveiros. Por isso, o mesmo foi trazido aqui pra 19ª Seccional da Polícia Civil de Itaituba. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, ele falou que matou o pai porque o mesmo tinha agredido a mãe em uma luta corporal com ele, também tentou contra a vida do mesmo. Disse que aí matou o próprio pai em legítima defesa e que também está arrependido. Ele bateu na minha mãe. Enquanto do início a confusão, como é que foi que aconteceu lá? Não falei nada não. Ele bateu na tua mãe lá? Tu viu ele batendo nela? Ou isso tu ficou chateado? Foi, né, tinha uma discussão lá, ele me jogou no chão, me bateu, e depois levantou, saiu dando porrada na mamãe de novo, eu corri lá pra mim de casa, na hora que eu corri, ele vinha uma zagaia pra querer me zagaia lá na porta de casa. Aí ele me errou, zagaia e metia a faca. É a primeira vez que ele bate na tua mãe ou não? Não, porque antigamente ele batia nela, era de ripa, agora ele apenas só dava tapa nela. E por que ele estava batendo nela? Por causa da outra mulher lá, que ela brigou com a mulher lá por causa dela, por causa dele lá. Ele tinha o caso contra a mulher? Tinha. Como é que descobriu? Descobriu, todo mundo sabia já, aí ela pegou ele lá no meio da rua lá e teve essa confusão dele. Ele estava bêbado ou não? Estava. Quando ele começou a bater na tua mãe? Estava. Na hora que ele começou a bater na tua mãe, tu foi pra cima dele? Não, primeiro eles começaram a brigar lá e eu e o meu irmão fomos lá separando. Aí depois ele saiu na moto, aí voltou de noite lá e ele chegou lá brabo lá e coisando tudo. Aí começou uma discussão lá, ele entrou lá pra dentro da casa, lá pra pegar alguma faca, não sei. Foi na hora que eu entrei lá e ele já veio pra cima de mim, me dando porrada, me batendo. Eu peguei e fui separar lá, ele foi pra cima da mamãe, saindo um bocado de tapa na mamãe. Eu separei, ele veio pra cima de mim, depois ele foi pra cima dela de novo e foi na hora que eu corri. O teu irmão estava onde? Estava lá no meio da confusão também, me ajudando lá a me bater. E ele era separado da tua mãe? Não, a gente tinha que ser separado desse dia. Por que você resolveu se entregar? Não vale a pena não ficar fugindo, não. Eu me entreguei porque eu sei que eu não fiz, não foi por mal não. Foi pra minha defesa mesmo. Ele ia me matar, então eu matava ele. Tá arrependido? E muito. Como é que era o relacionamento com teu pai? Bem. Eu tratava bem, me dava de tudo. Só o único erro dele é que ele era muito ignorante, ele jogava muitas coisas na cara da mamãe. Eu não aceito um homem que bate mulher não. Quando ele bebia, ele ia tomar? Não era toda vez não que ele batia na ela, mas só que ele tratava ela mal. Tudo aí, todas as coisas que ele fazia era tratando ela mal. Quanto filho ele tinha com ela? Quatro. Vocês filhos sabiam dessa peça? Sabia até, a mamãe sabia. Não deu isso daí. Bora pagar pelo crime.